Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Olha que lindeza que eu vou ensinar pra vocês hoje, meus amores. Esse lindo porta-talheres aqui é em crochê. Serve também até como porta-guatenapo, gente. Olha que fofura. Usando aquela xicrinha que a gente ensinou aí na última aulinha que a gente teve, né? Eu ensinei pra vocês a fazer essa xícara pra aplicação, gente. Olha, e dá pra vocês usar em várias peças. Inclusive, nessa daqui que a gente fez. Olha que gracinha que fica. Pra você estar colocando os talheres aí, olha, pra deixar a mesinha arrumada. Vocês podem estar fazendo junto também, gente, um kitzinho. Vocês podem montar um pano de prato e aplicar essas xícaras no pano de prato e fazer aqui esses porta-talheres, né? Pra estar vendendo aí o kit. É uma ótima ideia. E aqui, gente, olha, eu coloco os talheres aqui e vocês podem estar colocando aqui também, olha, tá vendo? Aqui na xicrinha também. Que fica muito fofa, gente. Olha essa rosa que gracinha que ficou. Olha, tá? Fica muito linda. Tem esse desenho aqui do coração. Ela não é difícil de fazer, gente. Ela é bem facinha. Já tem algumas meninas aí que deixou nos comentários, né, que fez. Se você fez já a xicrinha, deixa aqui nos comentários pra mim se você fez já. Se não fez, gente, vai estar aí a aulinha. Tá disponível da xicrinha no primeiro comentário, tá? Aí eu ensinei essa parte aqui, olha, pra vocês estar aplicando a xícara. Tá tudo certinho aí pra vocês. Mas fica muito linda. A gente pode fazer de várias cores pra estar montando aí o kitzinho. Coloquei aqui uma florzinha do lado. Se vocês não quiserem colocar, fica ao critério seus, tá? Essa alcinha aqui ficou saindo aqui fora, mas não tem problema. Ficou bonito, um charmezinho, olha. Essa daqui ficou mais pra dentro um pouco, porque essa linha aqui é um pouco mais... Acho que ela um pouco... Apertei mais o ponto, ela é um pouquinho mais fina do que essa rosinha aqui. Tá vendo? E fica super linda. Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês gostem, façam. Fiz com muito carinho pra vocês. Então, bora pra nossa videoaula e que Deus nos abençoe. Para os materiais, meus amores, eu vou usar aqui de dois tipos de linha, tá? Eu vou usar aqui a linha Amigurumi pra fazer a base. E vou usar aqui a mesma linha que eu usei pra fazer a xícara, pra fazer os acabamentos, tá? Eu vou usar aqui... Como essa aqui é mais fina, eu vou usar o fio duplo dela pra fazer os acabamentos na lateral do nosso trabalho, olha. Tá vendo? E vou precisar também, gente, de uma xícara dessa. Já tem a videoaula aí no nosso canal. Vou deixar o link da videoaula no primeiro comentário fixado, no meu comentário. Vocês vai aí nos comentários, vai lá no meu comentário, que é o de cima. O primeiro comentário, tá escrito Silvartos Crochê e tá fixado. Vai ter um link embaixo. Vou deixar o link embaixo. Aí, vocês clica e vai, tá? Tá também lá na descrição do vídeo, tá? Também. Se vocês não acharem, pede aí nos comentários. A agulha que eu vou usar com essa linha é a 2,5. Vou usar uma tesoura. E como eu vou fazer... Colar, eu vou usar a cola, tá? Vamos começar, gente, com a linha amigurumi. Vou fazer aqui meu nó inicial. E vou fazer aqui no total um cordão com 26 correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui 26 correntinhas e já volto. Fiz aqui 26 correntinhas, venho aqui na última e vou marcar, olha. E vou subir mais três correntinhas. Uma, duas, três. Terminei aqui minha terceira correntinha, laço. Volto aqui onde eu marquei e faço um ponto alto. Olha. Já tenho dois pontos altos. Laço, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Olha. Tenho um bloquinho agora de três pontos altos. Um, dois e meu terceiro ponto alto aqui. Faço uma correntinha, laço. Pula um ponto alto no próximo, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto. Ou seja, na próxima correntinha, né? Faço um ponto alto. Laço, vou na próxima correntinha, faço um ponto alto. Fiquei aqui com meu grupinho novamente, olha. Faço uma correntinha, laço. Pula aqui uma correntinha. Na próxima, faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Já tenho dois pontos altos, vou fazer mais um na próxima correntinha, que é o meu terceiro ponto alto. Olha. Então, fiz o meu grupinho, tá vendo? Faço uma correntinha, laço. Pula aqui uma correntinha, na próxima, começa a trabalhar o grupinho novamente. Um ponto alto. Na próxima, meu segundo ponto alto. E na próxima aqui, meu terceiro ponto alto. Uma correntinha, laço, pula uma correntinha, né? Vai no próximo ponto. Ou seja, na próxima correntinha, faz um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Faz uma correntinha, laço, pula uma correntinha. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo aqui uma correntinha. Na próxima, eu trabalho um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na última correntinha aqui, o meu terceiro ponto alto, olha. Tá vendo? Formei aqui meus grupinhos, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos, tá? Pra começar a próxima carreira, gente, é super fácil. É só subir três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Vira, laça, vem aqui, ó, no próximo ponto e repete ponto alto sobre ponto alto. Laça, vem no próximo ponto, faz ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu repeti o meu grupinho. Para passar para o próximo, é só fazer uma correntinha, laça. Vai no próximo grupinho aqui, ó, faz um ponto alto no primeiro. Um ponto alto aqui no segundo. E um ponto alto aqui no terceiro. Olha, repeti meu grupinho. Para passar para o próximo, faz uma correntinha, laça. E vem para o próximo e repete a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou fazer assim até o final. Chegando lá no final, eu volto com vocês, olha. Tá bom? Chegando aqui no final, gente, olha. Já fiz meus dois pontos, eu vou fazer meu terceiro ponto aqui na primeira correntinha aqui à frente, olha. Então, nessa primeira correntinha aqui, já faço aqui um ponto alto. Tá? Vamos mandar aqui o meu grupinho, olha. Para voltar, é só subir novamente. Uma, duas, três correntinhas. Vira, laça e vai no próximo ponto, repete ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. Então, repeti aqui, olha, meu grupinho de três pontos altos, tá vendo? Para passar para o próximo grupinho, é só fazer uma correntinha, laça. Vai no próximo ponto, ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. Repeti aqui o meu grupinho, gente, olha. É só fazer uma correntinha, laça e vai para o próximo grupinho aqui e repete tudo de novo. Então, não tem segredo, gente. É carreiras de ida e vinda com a mesma repetição, olha, tá? De grupinho em cima de grupinho, correntinha em cima de correntinha, ó. Finalizou o grupinho, é só fazer uma correntinha, laça, vai para o próximo grupinho, ó. E repete o grupinho, tá? Vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão precisar, gente, de 17 carreiras, tá? Se vocês quiserem fazer maior, vocês podem fazer mais carreiras. Mas no meu caso aqui, vou fazer 17 carreiras, assim, olha. Tá vendo? Aqui, ó, de repetição. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Vocês vão fazer 17 carreiras e vai arrematar o fio. Aí, depois que vocês fizerem 17 carreiras, vocês vão fazer de novo a mesma repetição. Porém, vai fazer só nove carreiras. Então, esse daqui que eu tô fazendo, vou fazer apenas nove carreiras pra gente colocar aqui, ó, em cima aqui. Que é essa parte aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Que é essa parte aqui, tá vendo? Olha, pra colocar o talher, ó. Essa parte aqui da frente. Então, depois que vocês terminar essa aqui de 17 carreiras, terminou esses 17 carreiras, corta o fio. Arrematou. Aí, começa de novo o outro com a mesma quantidade de correntinhas, que é 26 correntinhas. A mesma coisa. E vai fazer nove carreiras apenas, tá? Então, vou fazer aqui nove carreiras. E depois eu volto, né? Pra gente dar, unir os dois lados. Lembrando que primeiro vocês fazem 17 carreiras e arremata o fio. Aí, depois que vocês fazem de nove carreiras, tá? Isso aqui, ó, nove carreirinhas iguais. Gente, voltei com minhas duas partes prontas, ó. Essa aqui com 17 carreiras e essa aqui com 19 carreiras, tá? Agora, aqui, você vai colocar assim, olha. Minha porta tá batendo, olha. Carreira com carreira, tá? Pra ficar certinho, olha. Aí, agora aqui, eu, como eu não tinha a cor rosa no fio amigurumi, se você tiver a cor rosa no fio amigurumi, pode fazer com o fio amigurumi. Mas, como eu não tinha, aí eu fiz o quê? Eu vou unir as duas pontas aqui, ó. Do fio. O início e o final aqui do fio que a gente pega aqui por dentro, né? Então, eu vou unir as duas pontas aqui e vou até cortar aqui pra ficar certinho, olha. Que a gente vai fazer o acabamento agora com esse fio. Então, aqui, olha. Tá unido aqui. Tá vendo assim? Aí, você vai enfiar a agulha aqui, olha. E no ponto de baixo, tá? Olha. Na mesma direção, no ponto de baixo. Aqui, vocês podem prender com ponto baixo. Solto. Vocês podem prender com ponto baixo, hein? Então, prender assim também, olha. Deixa eu tirar essa tigra daqui, vai ficar mais fácil. Eu, geralmente, gosto de dobrar, assim, o fio, olha. E prender. Mas, se vocês quiserem prender amarrando ou com ponto baixo, fica aí o critério seus, tá? E esse fio branco aqui, eu vou levar ele pra ir arrematando, olha. Aqui, vou fazer, assim, uma correntinha pra dar a altura de um ponto baixo. E vem aqui, ó, dentro desse espacinho aqui, ó. Unindo os dois lados, tá? Ó, dentro desse ponto aqui. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Aqui, olha, tá? Pegando os dois lados, olha. Eu vou fazer aqui... Dois pontos baixos. Um. Dois. Aqui. Vou aqui, ó, no próximo espacinho. Pegando aqui os dois lados, olha. Tá? O lado de baixo e o lado de cima. E faço dois pontos baixos aqui dentro também. Um. Dois. Olha, vou no próximo espacinho. Pegando aqui os dois lados. E faço dois pontos baixos. Um. Dois. Solta fio. Vou no próximo aqui, ó, espacinho, olha. Na lateral aqui, faço dois pontos baixos. Um. Dois. No próximo espacinho, pegando os dois lados. Dois pontos baixos. Um. Dois. No próximo aqui, olha. Dois pontos baixos. Um. Dois. No próximo aqui, pegando os dois lados. Dois pontos baixos. Aqui no próximo aqui, olha. Pegando aqui os dois lados. Dois pontos baixos. Um. Dois. Aqui, ó, no último aqui. Faço aqui. Dois pontos baixos. E vou fazer aqui mais um, gente. Que é a curvinha, né? Então, são três pontos baixos aqui, ó. Três pontos baixos na curvinha, ó. E aqui, vocês vão levando esses fios pra arrematando também, olha. Então, eu fiz aqui o meu terceiro ponto baixo, que é a curvinha. Agora, aqui, ó. Nesse próximo ponto, faço um ponto baixo, olha. Tá? Em cima dos pontos aqui, ó. Faz um ponto baixo. No próximo ponto, pegando os dois lados, tá? O lado de baixo também, olha. Faço um ponto baixo. Então, eu tô pegando em cima e pegando embaixo, que é pra fechar, tá? Já tô levando esses fios aqui, arrematando, olha. No espacinho aqui de uma correntinha, olha. Faço um ponto baixo. Aqui, ó. No ponto alto, pegando o de cima e pegando aqui o de baixo, tá? Olha. Faz um ponto baixo. No próximo ponto, pegando o de cima e o de baixo, um ponto baixo. No próximo ponto, pegando o de cima e o de baixo, um ponto baixo. Deixa eu tirar esse fio aqui. E aqui, ó. No espacinho de uma correntinha, um ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer aqui até a curvinha aqui, olha. Fazendo a mesma coisa. Um ponto baixo para cada ponto alto e no espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. E lá na curvinha, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, gente, ó. A gente vai fazer aquela primeira curvinha que a gente fez. Então, aqui nesse cantinho, eu já fiz três pontos baixos. Um. Dois. E três pontos baixos. Porque aqui é a curva, né? E agora aqui, eu volto fazendo dois pontos baixos para cada espacinho aqui, ó. Um. Dois pontos baixos. No próximo aqui, dois pontos baixos. No próximo aqui, dois pontos baixos. Pegando os dois lados, tá? No próximo, dois pontos baixos. No próximo aqui. Solta a fio aqui. Dois pontos baixos. Um. Dois. No próximo aqui, olha. Dois pontos baixos. No próximo aqui, ó. Dois pontos baixos. E nesse próximo aqui, ó. Dois pontos baixos aqui. E aqui, ó. Na terceira correntinha aqui, gente, olha. Você vai prender aqui. E vai prender aqui em cima do ponto, olha. Da carreira. Tá vendo? No nozinho aqui, ó. Vai fazer um ponto baixo. Assim. Tá vendo? Agora aqui, vocês vão continuar fazendo aqui, olha. Dois pontos baixos. Aqui nessa lateral. Até chegar aqui, ó. Nesse canto aqui. Vocês vão fazer dois pontos baixos, tá? Para cada espacinho aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Chegar lá, eu volto. Olha aí, gente. Como tá ficando, tá vendo? Agora aqui, olha. Eu fiz dois pontos baixos aqui em cima, tá? Vou laçar o meu fio. Vou pular aqui, ó. Esses dois pontos altos. Vem aqui nesse espacinho. E vou fazer aqui um ponto alto. Olha. Fiz aqui um ponto alto. Vou subir. Uma. Duas. Três correntinhas. Subi três correntinhas. Vem aqui nessas alcinhas aqui embaixo das correntinhas, olha. Faço um ponto baixo. Laço, volto aqui. E faço mais um ponto alto. Fiz o ponto alto. Subo uma. Duas. Três correntinhas. Vem aqui nessas alcinhas aqui embaixo. Faço um ponto baixo. Laço, volto aqui. Faço mais um ponto alto. Fiz um ponto alto. Solta fio aqui. Subo. Uma. Duas. Três correntinhas. Vem aqui, ó. Nessas alcinhas aqui embaixo. Faço aqui um ponto baixo. Laço, volto aqui. Faço mais um ponto alto. Subo uma. Duas. Três correntinhas. Aqui nessas alcinhas. Faço um ponto baixo. Aqui eu fiquei no total de quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. E vou fazer com picô. Vou fazer mais um sem picô. Então, vou fazer aqui meu quinto ponto alto. Sem picô. Ficou assim, olha. Tá vendo? Agora, eu vou vir aqui, ó. Nesse próximo espacinho aqui. E vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo. Vou laçar o meu fio. Vem aqui, ó. Nesse próximo espacinho aqui, olha. E aqui eu vou fazer quatro pontos altos com picô. Então, eu fiz um ponto alto. Subo uma, duas, três correntinhas. Aqui nas alcinhas aqui embaixo. Faço um ponto baixo. Laço, volto aqui. Faço um ponto alto. A moça do queijo, gente. Ah! Vendendo queijo. Faço um ponto alto. Subo uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó. Nas alcinhas. Faço um ponto baixo. Laço, volto aqui. Faço um ponto alto. Subo uma, duas, três correntinhas. Aqui nas alcinhas, olha. Faço um ponto baixo. Laço, volto aqui. Faço um ponto alto. Fazer o meu quarto ponto alto. Subo uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nas alcinhas, olha. Aqui embaixo das correntinhas. Faço aqui um ponto baixo. Laço e volto aqui. Vou fazer meu quinto. Ponto alto sem picô, tá? Fiz quatro com picô e cinco sem. Aqui a gente vai fazer uma pequena adaptação aqui, olha. Pra encaixar esses quatro negocinhos. Porque se a gente colocar aqui no próximo espacinho, não vai dar certo aqui no final, tá? Olha. Se a gente colocar aqui. Olha, vamos supor, a gente prende aqui, né? Aí o próximo vai ser aqui e o último vai dar aqui, vai dar um ponto baixo. Então, não vai dar certo. Então, o que que a gente vai fazer, olha? Aqui eu vou fazer igual aqui, ó. Então, eu vou pular esses dois pontos aqui. Então, eu pulo aqui esse ponto, esse primeiro ponto alto e o segundo. Aqui no terceiro ponto, olha, faço aqui um ponto baixo. Assim, olha. Ou então, vocês podem fazer também o ponto baixo aqui, olha. Tá vendo? E faz aqui o próximo. Mas eu vou fazer assim, igual eu fiz isso daqui mesmo, olha. Pra não ter dúvida, né? Tá bom? Então, eu venho aqui, olha. Fiz aqui o meu ponto baixo. Né? Pulei dois pontos, ó. Um, dois, fiz aqui meu ponto baixo no terceiro ponto. Vou laçar o fio, vou pular aqui esse espacinho e vou pular esse ponto. Aí, nesse ponto aqui do meio, do próximo grupinho, olha, eu vou tá fazendo aqui meus quatro pontos com picô. Então, fiz um, sobe uma, duas, três correntinhas. Vim aqui nas duas alcinhas, olha. Faço um ponto baixo. Se vocês quiserem adaptar do jeito melhor e que fique mais, é... Né? Mais igual, vocês podem tá adaptando do meu jeitinho de céus aí, olha. Então, fiz aqui um ponto alto. Subo uma, duas, três correntinhas. Aqui nas alcinhas, olha, faço um ponto baixo. Laço, volto aqui, faço um ponto alto. Subo uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó, nas alcinhas, faço um ponto baixo. Laço, volto aqui, faço um ponto alto. Olha. Subo uma, duas, três correntinhas. Faço aqui um ponto baixo. Já tenho quatro pontos com picô. Vou fazer o meu quinto ponto alto sem picô. Olha. Fiz aqui meu quinto ponto alto sem picô, tá vendo? Olha. E agora aqui, ó, vocês podem prender ou aqui, ó, aqui dentro, ou então em cima aqui desse ponto alto, olha. Mas eu vou prender aqui dentro desse espacinho aqui de uma correntinha com um ponto baixo. Assim, olha. Prendi com um ponto baixo, laço o fio. Se vocês quiserem arrematar esse fio aqui, ó, tá na hora. Coloco aqui, olha. E vou fazer aqui quatro pontos altos com picô. Então, fiz aqui meu primeiro ponto alto. Subo uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nas alcinhas, olha. Faço um ponto baixo. Laço a volta aqui, faz um ponto alto. Sobe uma, duas, três correntinhas. Nas alcinhas aqui embaixo, faço um ponto baixo. Laço a volta aqui, faço um ponto alto. Olha. Subo uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nas alcinhas, faço um ponto baixo. Laço, volto aqui, faço um ponto alto. Olha. Subo uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nas alcinhas e faço aqui um ponto baixo. Laço, volto aqui, faço o meu quinto ponto alto. No meu quinto ponto alto, a gente não tem picô. Olha, é só fazer aqui cinco pontos altos. Ó, o quinto ponto alto não tem picô. Então, eu fiz aqui quatro pontos altos com picô e o quinto sem, tá? E ficou assim, olha. Tá bom? Mas se vocês quiserem fazer a adaptação aqui de outro jeito, pode. Ou então, outro acabamento, né? Se vocês não quiserem fazer assim. Aí, agora aqui, a gente só desce essa lateral aqui fazendo ponto baixo, olha. Faço aqui dois pontos baixos. Um, dois, desce aqui e faz dois pontos baixos. Um, dois. Aqui embaixo, dois pontos baixos. Um, dois. Dois pontos baixos. Um, dois. Dois pontos baixos. E vai descendo aqui, olha. Fazendo dois pontos baixos. Tá vendo? Para cada ponto. Um, dois pontos baixos. Chegando aqui, olha, no último ponto aqui, olha. Onde vocês fizeram o primeiro ponto. Faz aqui um ponto baixíssimo. Olha. Uma correntinha, né? E arremata o fio. Arremata. E vem escondendo aqui por dentro. Dos pontos, tá? Olha. E ficou assim, ó. Aqui, gente. Como eu vou tá... Costurando... Costurando não. Colando a minha xicrinha aqui, olha. Então, eu vou tá colando, tá? Então, ajeitadinha assim nos pontos. Umas puxadinhas. Pra ficar bonitinho. Aqui eu vou tá colando, olha. Eu vou mostrar pra vocês como eu vou colar. Eu vou arrematar o fio aqui e já volto. Agora, a gente vai pra colagem aqui, gente. Olha, a gente vai pegar a xícara e colocar aqui no meio, olha. Tá? E aqui, ó, gente. Vocês podem... Ou então, se vocês quiserem colocar mais pra cá, também pode. Aí, depende de vocês. A alcinha vai ficar aqui pra fora. Mas não tem problema, não, tá? Olha. Ajeita certinho aqui embaixo e aqui. E aqui, gente, olha. Eu vou colar nas laterais, tá? Da xicrinha, ó. Eu não vou colar aqui no meio, não. Porque aqui dá pra colocar talheres também. Então, aqui, ó. É só vocês posicionar. E aqui, vocês vão fazendo assim. Pega a cola quente, vai passando cola aqui, olha. Onde tá os pontos baixos. Tá vendo? Seguindo aqui os pontos baixos, olha. Aí, vocês vêm e colam, olha. Tá vendo? E vai colar assim toda a xicrinha, olha. Não tem segredo, não. Tá? Vai colando, olha. Aqui, eu tô colando cola quente. Se vocês não tiverem cola quente, quiser colar com fio de seda... Ou outro tipo de cola aí da confiança sua, você pode tá colando. Quem quiser costurar também, dá pra costurar, né? Tem gente que gosta de costurar. Olha. E aqui vai prendendo, tá? Só as laterais. Olha que bonitinho que fica. Fica bem bonitinho, gente. Cola bem coladinho. Se vocês quiserem colocar algum enfeitinho, algum lacinho também, pode tá colocando. Olha aí. Se quiser colocar algum enfeitinho, né? Na xicrinha sua aí, pode tá colocando. Eu não sei se eu vou colocar alguma coisa. Se eu colocar, vocês vão ver no início do vídeo, tá? Olha aí que lindeza. Então, é super fácil de fazer rápido. A gente fica muito delicadinho, tá? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço, até a aula. A próxima aula, se Deus quiser. Beijos!